Os jovens cientistas já estão se preparando para receber o público e apresentar os trabalhos de ciência e tecnologia que foram destaque esse ano. E já tem gente premiada por aqui. Esse grupo de estudantes ganhou numa amostra do Rio Grande do Sul, passaporte para apresentar o trabalho sobre leishmaniose fora do país. Agora a gente vai para a Feira Mexicana de Ciência e Engenharia e para a Ciencap e Assunção, que foram as duas credenciais que a gente ganhou. Nós aplicamos um questionário e a partir dos dados obtidos, pretendemos levar de volta as escolas que realizamos, informamos sobre palestras sobre a doença. E olha que bacana quem está por aqui na organização. O Luiz Fernando já teve a oportunidade de mostrar o trabalho dele fora do Brasil. E que trabalho, hein? Ele desenvolveu uma prótese para ajudar quem perdeu os membros superiores. E tudo com alta tecnologia. Os sinais são gerados no cérebro. Todo sinal para o controle motor do nosso corpo é gerado primeiramente no cérebro, transferido para a coluna e para os músculos. O que eu consegui foi interceptar esses sinais dos músculos, do coto, dos pacientes amputados, amputados abaixo da linha do cotovelo, capturar esses sinais e enviar esses sinais para um computador que decifrava quais são os movimentos que ele estava imaginando que ele queria fazer. E com uma alta precisão. De maneira que eu consigo até saber onde ele quer posicionar cada junta dele. E por aqui vai ter muita novidade. A comunidade já pode vir até o ginásio da UFMS para conhecer. A mostra vai até sábado. Eu percebo como professor e como educador que quem mexe com isso que é a educação, ele precisa criar oportunidades para que esses jovens se mobilizem e gastem suas energias para esse tipo de atividade.